salve salve amantes da natureza fazer aqui o registro dessa planta aliás são duas plantas na mesma cova aconteceu acidental mas ficou muito legal tá aqui o resultado isso aqui é a pimenta chamado de malaguetão que é uma malagueta mais desenvolvida o tamanho da pimenta e veja essa daqui que está começando a amadurecer tem outras aqui no meio elas são de fato maiores e essa outra aqui eu não sei o nome eu ganhei as sementes está bastante frutificado muita frutinha ela fica com essa coloração escura quando está verde e vai ganhando o tom amarelado para vermelho quando está madura olha só quando ela está madura ali no meio tem uma já tem outra para o lado de cá está amadurecendo ela vai ganhando esse tom parece uma é compridinha como se fosse uma uma semente de azeitona só que maior ele tem bastante fruta o pezinho aqui já levou alguns litros de água aqui no verão na estiagem passada como bem feio as galinhas ciscaram em cima e agora está aqui esse resultado também adubado tudo com adubo orgânico aqui é folhagem de mato mesmo os malaguetões botando ela realmente a câmera na posição dá para ver o tamanho que ela é em relação a outra malagueta aqui eu estou filmando de bem perto mas dá para perceber que de fato ela é maior esse pé aqui também é de malagueta ainda não dá para definir pelas frutas que estão vingando aqui se é malagueta também mas é uma beleza de pimenta esses malaguetões eu consegui a semente com um vizinho fui um dia na hortinha dele e tinha algumas frutas maduras e ele me deu quatro pimentas eu fiz as mudas aí tem outras outros dois pés ali no nos canteiros e foi plantado esse aqui sem saber que semente era porque acabou que misturou as sementes e eu plantei um local só e agora só dá para definir de fato quem é quem depois que acontece isso aqui quando acontece a frutificação que não é pouca essa daqui eu ainda não comi dessa pimenta dessa redondinha mas uma irmã minha o meu filho e um colega comeram e diz que arde por demais muito mesmo eu tenho uma dessa daqui também dessa variedade num vaso em casa junto com uma rosa do deserto e está todo frutificado também tudo madurinho as pimentas e tem dois desse daqui no canteiro também ali e dois de malaguetão e pimenta de cheiro também e é isso compartilhe aí o vídeo e de um like é quem não é inscrito se inscreva e quem já é inscrito compartilha aí para os amigos para conhecer a e como eu não sei o nome dessa pimenta aqui se alguém porventura souber me informar aí nos comentários para a gente trabalhar com o nome correto da da fruta no caso aqui da pimenta é isso um abraço a todos muita paz e só para registrar a data hoje primeiro de maio dia do trabalhador e estamos a dois mil e vinte e um finalzinho da já em final da tarde já é aproximadamente dezesseis horas e por hoje era o que eu tinha para vocês abraço bye